O surgimento de novos empreendimentos imobiliários na região de Campinas permitiu que o mercado se mantivesse aquecido ao longo dos últimos anos, oferecendo oportunidades para todas as classes sociais. Em Louveira, a RS Negócios Imobiliários está à frente do mercado há 18 anos, promovendo a venda de imóveis comerciais e residenciais, incorporação imobiliária e administração de condomínios. Na verdade, a ideia surgiu pela demanda de clientes, porque eu sou advogada e eles me pediram para montar uma imobiliária para poder administrar os imóveis. Então foi daí que surgiu a ideia e nós começamos a trabalhar primeiro nessa parte de administração e aí a imobiliária foi crescendo e enveredou por outros ramos. Eu saí do mercado há nove anos, do mercado financeiro, trabalhava com avaliação de investimento em um banco privado do Brasil e resolvi vir, porque a Renata me deu essa oportunidade e acabei abraçando isso com força e estamos aí trabalhando com sucesso e empenho para construir há 18 anos a empresa, deixar ela como ela está hoje, como uma das principais empresas do mercado. Atualmente, a imobiliária administra 28 condomínios e aproximadamente 600 imóveis entre residências, apartamentos, salas comerciais e galpões. Com o crescimento da cidade, a imobiliária precisou também expandir os seus negócios e abrir até uma filial. A empresa procurou investir na qualificação dos funcionários e acompanha o crescimento da cidade. São corretores certificados pelo Cresce, que atendem diariamente o público. A nossa preocupação é sempre qualificar os funcionários, tá? Então a gente tem uma divisão aí interna, da parte comercial, da parte administrativa e nós estamos sempre buscando profissionalizar, trabalhar assim que eles... a excelência no atendimento com o cliente. A proximidade de Louveira aos grandes centros, como São Paulo e Campinas, é um grande atrativo para quem pretende morar ou investir em imóveis para abrir o próprio negócio na cidade. A gente identificou na cidade que existia um público que a gente não estava conseguindo atender, que era o público de umas empresas que estavam vindo se alocar na região e a gente não estava conseguindo suprir toda essa demanda aqui só na matriz. Então a gente buscou um ponto localizado em um outro extremo da cidade e montou essa filial lá. Hoje ela atende toda essa parte operacional do negócio, toda a parte administrativa também e dando um suporte para esses clientes que a gente não conseguia antigamente atender, que hoje a gente atende com toda a eficiência que a matriz também tem. A parceria entre os sócios e a excelência do trabalho são alguns dos quesitos que garantem o sucesso da RS Negócios Imobiliários. Quando a gente decidiu, tomou a decisão de montar o nosso próprio negócio, a imobiliária nos ajudou dando toda uma consultoria, procurando os locais mais adequados ao negócio que eu precisava, seja em área, espaço, localização. Eu estou muito satisfeita, eu adquiri um imóvel aqui na planta e pela minha profissão eu sou muito criteriosa, não tive tanto trabalho porque eles me atenderam muito bem e todos os documentos que eu pedi eu fui atendida. Legenda Adriana Zanotto